E aí, bebês? E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse YouTube de, meu Deus, hoje nós vamos de resenha de Kylie Jenner. Roda a vinheta. Gente, hoje eu tô gravando pela segunda vez porque eu comecei a gravar e não estava com o microfone. Ah, burra. Mas eu recebi esse press kit gigante, gigantesco, de Kylie Jenner. Tem um isoturno aqui e é bem pesado. Nem sei se tem mais coisa embaixo, mas eu acho que não tem, não. Porque vai que tem corretivo embaixo. Eu já bem joguei um press kit fora e tinha bem produto demais. Vacilei. Mas esse aqui é o lançamento da Kylie Jenner. A base Power Plus, que ela é de média cobertura, hidratante, com 12 horas de hidratação e é confortável no rosto. Eu estou com as duas bases aqui mais escuras, que é a 9C e a 10N. Eu entendo que 9C, o C é de quente e o E de neutro, né? É o que vem da minha mente. Então, quando eu olhei pra 9C, eu achei ela bem mais quente, mas eu acho que falta um tom entre ela. Deu pra você ver aqui, ó? Mais clara, eu e o tom mais escuro. Então, tá faltando o tom pra mim aqui. Porque eu passei ela no meu colo, eu passei as duas cores. Uma ficou mais escura e a outra tá um pouquinho clara. Tipo, quase avermelhado, sabe? Laranjado, né? No meu colo. E não é o meu tom. Então, faltaria uma base no meio, entre elas duas, que se misturasse pra ficar um pouquinho mais quente, com o tom mais fechado, pra dar o meu tom de pele. Entendeu? Essa base vende na Sephora e ela está custando esse valor aí que o Lucas vai botar na tela porque eu não vi o valor. Está vendendo na Sephora. Então, eu vou testar a base que mais chega perto do meu tom, não a mais escura, porque é a mais escura. Vocês vão ver aqui agora como é que ela tá. Eu levantei aqui as costas da cadeira. Olha aqui, ó. Essa aqui é a 9.5C e essa aqui é a 10N. A 10N, a gente vê que não é o meu tom de pele. O meu tom de pele é próximo a essa aqui. Tinha que ser uma base no meio. Tipo, tinha que ser essa cor aqui. Mas a marca não pensou em mim. Mas eu vou testar, né, gente? Eu tô aqui pra testar a base, pra saber se a base é boa, se a base é confortável mesmo, que promete conforto, duração de 12 horas. Eu não vou testar as 12 horas, mas é isso. Se você gosta de resenha, de maquiagem, de base, já deixa o seu like, porque você está no maior canal de beleza, amiga, dessa internet de... Meu Deus! Então, vambora testar. Vou testar a mais clara, tá, gente? Porque é a que mais se assemelha. Pô, eu passei até aqui na mão. Vocês conseguem ver a diferença de tonalidade. Mas eu fiquei triste. Triste. Porque a gente sabe, né, a tecnologia lá de fora, a galera investe, né, nos produtos, investe em melhorar, a cartela grande, sabe? E da Kylie Jenner, eu fiquei chocada. Mas ela tem fininhas pretas. Ela ou é... Ou é a Kim Kardashian? Nem sim. Vou aplicar um lado com a esponjinha, e o outro lado com o pincel, pra gente ver a diferença, a diferença de cada aplicação. Vou aplicar a mais clara, 9C. Esse lado aqui vai ser com o pincel. Dei só um pump só, pra gente ver a espalhabilidade dessa base. Eita! Lembrando, gente, não é do meu tom, tá? Tô testando porque é o tom que eu tenho aqui. Ó, vocês conseguem ver que desse lado eu tenho manchinha, e do outro lado não aparece mais. Vamos ver se é fácil de espalhar. Vamos ver, vai que seca e fica no meu tom. Essa aqui eu acho que eu consigo usar e salvar ela, sabe? Tô fazendo um bom contorno. Gente, ela é muito bonita, Ana. Que base bonita. É, ela promete mesmo ser uma cobertura média, e a gente consegue ver que eu consigo... Que dá pra ver as manchinhas ainda do meu rosto. Tem algumas manchinhas aqui do nariz que tá aparente, não tá assim... Nossa, dá pra ver tudo. Não dá pra ver tudo, mas você consegue ainda ver as manchinhas. Então, vou ver se agora ela constrói camada. Já passei uma camada, vou passar outra. Um pumpzinho, assim, meio pump que eu dei aqui agora, e a gente consegue ver que ela é bem fluida, né? Ó. Bem fluida não, ela é cremosa. E eu tô sentindo que ela secou bem rapidinho. Pra uma base hidratante, eu acho que ela é mate. Ou média pra mate, sabe? Meia mate, não sei. Ó, a base molhada e a base seca. O pincel tem que dar leves arrastadinhas, e eu não tô sentindo que abriu, não, a base. Vou pegar um espelho aqui, mesmo mais perto. Aplicando duas camadas, a gente consegue ver que a base, ela ficou com a cobertura alta. Eu sempre concentro nessa parte aqui, ó, onde eu tenho mais manchinhas, quando eu quero reaplicar a base. Gente, mas ela é uma base muito bonita. Deixou a pele bonita, sabe? Se ela possui ativos que hidratam a pele, a gente consegue ver nitidamente na hora que você aplica a base. A base fica bonita no seu rosto. Não fica esturricada, nem nada. Gente, eu acho que esse é meu tom. Ele pode ter ficado um pouco, assim, mais quente, mas eu acho que eu consigo usar ela depois. Chocada. Deixa eu olhar de perto. Que base bonita, menina. Acabei de estourar uma espinha. Olha que bonita. Hum! Agora vamos ver com a esponjinha. Vou aplicar a mesma quantidade. Ó, um pump completo. Na primeira aplicação que eu dei, ela não ficou tão fluida assim. Agora ela tá mais fluida. Hum, esponjinha. Claro que com a esponjinha vai ser uma cobertura bem mais leve. Porque a esponja tende a sugar o produto. Nossa, espalha muito bem. Tanto com o pincel, quanto com a esponja, tá? Olha que linda. Gente, eu tô chocada. Ela é muito confortável. Parece... Sabe quando você passa um hidratante na pele, a pele absorve e a pele fica hidratada? É isso que eu tô sentindo dessa base. Vou aplicar mais um, ó. Meia, meio pump. Gente, eu tô apaixonada. Por isso que é legal você esperar a base secar, fazer o teste de esperar a base secar, que você consegue ver a diferença. Olha a base molhada. Olha a base seca desse lado. Na hora você fala assim, meu Deus, eu vou ficar uma cenoura. E ela se adaptou muito bem ao meu tom. Claro que ela poderia ser um pouquinho só mais escura, mas dá pra usar, sabe? Não vou perder a base. E o último tom eu vou usar. Vou dar pra minha irmã. Minha irmã é mais escura do que eu. Vocês querem que eu traga minha irmã aqui, gente? Pra testar os tons mais escuros? Se eu quiser, eu trago ela do Rio de Janeiro pra cá. Mas olha, olha essa pele. Olha essa pele. Vou chegar de pertinho. Lembrando que eu tenho perfeições sim, tá, gente? Tem manchinha, espinha. Espinha são marcas de espinha, essas coisas. Mas ficou bem bonita essa base. Ficou bem bonita sim. Eu tô um pouquinho mais alaranjada no rosto, né? Por conta dela mesmo. Mas eu achei ela muito confortável. Eu tô aqui com um algodãozinho limpo. Vou fazer o teste da transferência. Vou pegar aqui desse lado. Bem perto do nariz, que é o lugar onde a gente normalmente transfere. Transferiu, mas bem pouco, ó. Vocês conseguem ver assim? Que aí vocês conseguem ver a mancha. Mas transferiu bem pouquinho mesmo. Bem pouco, ó. Pra uma base hidratante, ela promete ser uma base hidratante, ela transferiu bem pouco. Bem pouco mesmo. Estou amando. Eu não tô sentindo que ela é uma base... Peraí, gente. Eu tô chocada. Gente! Eu esqueci de usar o pincel! Meu Deus do céu! Recebi o pincel da Kelly Jenner e esqueci de usar o pincel. Mas não tem problema. Eu testei com outro pincel. Até o pincel da Ciforra. E deu certo. É isso, gente. A base com cobertura média. Média pra alta, né? Porque duas aplicações. Ela dá aquela cobertura alta. É uma base hidratante. Confortável, gente. Muito confortável no rosto. Nem parece que eu tô de base. Eu não tô sentindo de verdade. Eu não estou sentindo nada de base na minha pele. Nada. Sabe o que é nada? Parece que eu passei só o hidratante e a pele tá hidratada. Super confortável. Gostei. São 50 tonalidades que eu ouvi a mina falando. Só que deu uma pecada aí nos últimos tons. Eu acredito que deu uma faltada. Poderia ter mais espalhada de tom que 50 tons. Ou seja, se são 50 tons... Deixa eu olhar aqui. Peraí. 50 tons. E 4 são uma pele negra? O que é isso? Porque não adianta nada fazer 50 tons de base. 60 tons de base. Mas aí a grande maioria são com a pele branca. E o restante... E tipo... Nem 5% da tonalidade de base são com a pele negra. E tem uma grande quantidade de pessoas de pele negra. Diferentes tonalidades. É uma coisa se pensar, hein? Tô até pensando aqui na base da Boca Rosa. Mas é isso. No próximo eu testo o spray fixador. E também o pincel. Mas quero saber com você. Você gostou dessa base? Você achou ela bonita? Você concorda com o meu argumento de que faltou um tom aqui a mais? Ou faltou vários tons, né? Porque pra pele negra só tem 4 tonalidades. 4 ou 5. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pros próximos vídeos. Se você ser notificado, tá bom? Um beijo. E até mais. Tchau.